Muito bem, estamos aqui novamente para filmar um pouquinho mais das principais vias de Mauá Estou saindo da Papa João XXIII, que é um dos acessos principais para o Rodoanel Ainda faço uma filmagem por aqui E vou subir então a Rua Lazare Segal Esta rua aqui Esta Rua Lazare Segal, ela liga essa Papa João XXIII Que como eu falei, é um dos principais acessos que vai para o Rodoanel E ela sobe em direção à Avenida Dom José Gaspar Que eu filmei já em outro vídeo Então ela é uma via importante, estratégica Ela passa na lateral da Vila Assis Brasil inteira praticamente E fica aqui Na verdade a Vila Assis fica do lado de lá Tudo aqui para o lado direito Então essa via aqui é uma via estratégica De ligação Da Papa João XXIII Com a Avenida Dom José Gaspar Ela é curta Já estão chegando Pensei que ia pegar o semáforo aberto, mas não peguei Pois então Aqui na frente É a Avenida Dom José Gaspar E se a gente for reto Virar à esquerda ali onde virou o carro Lá embaixo E depois à direita e descer Saímos na Avenida Portugal Que é uma outra avenida que a gente já filmou Em outra ocasião Então é isso aí Rua Lazare Segal A padaria aqui na esquina Já comprei aí também Salão de festas ali Também já fui numa festa De aniversário ali Vou ficando por aqui então Até a próxima Valeu